Primeiro ela vem com hidratante, depois o pó translúcido, depois a bruma, depois o primer e depois a base. Que preparação de pele mais louca, mas vamos ver se isso dá certo. Vem comigo! Pó quase hidratante. Pó banano. Nossa. Bruma. Depois o primer. E agora a base. Voltei depois de quase 4 horas com essa maquiagem, realmente ela é muito boa, não transfere muito na máscara. Ela fica super seca a tua pele. Se você tem pele oleosa, vocês vão amar. Comentem aqui o que vocês acharam dessa dica. Tchau. 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 Tchau.